Estamos de volta. Foi lacrada agora há pouco uma boate em Rio Preto, onde menores de idade estavam, entravam livremente e podiam comprar bebida alcoólica sem qualquer impedimento. Há poucos dias, 300 adolescentes foram parar na delegacia depois de terem sido flagrados num evento da casa. A boate fica em uma das principais avenidas de Rio Preto, na região central. No meio da manhã, policiais militares fixaram os avisos de que o local, a partir de hoje, está lacrado. Existe uma série de questões de segurança, desde alvará até, propriamente, a concessão da abertura da casa. Mas a interdição, efetivamente, é em razão de ter encontrado menores consumindo bebida alcoólica. O pedido de fechamento partiu do promotor da infância e juventude, André Luiz Souza, depois que 300 adolescentes foram flagrados na boate por agentes voluntários do juizado. O fato ocorreu no fim do mês passado. A casa estava cheia, era uma noite de baile funk. A maioria dos clientes, menores de idade, eles entraram sem qualquer restrição, inclusive consumiram bebida alcoólica. O MP pede ainda a indenização de 300 mil reais por danos morais à comunidade. O dono da boate pode ter os bens bloqueados, caso não pague o valor. Os promotores da casa já anunciavam uma festa de pagode para esta noite. Caso seja descumprido, além da desobediência, foi imposto multa diária. 5 mil reais por dia, até um valor de 300 mil reais no total. Ai, ai, hein? O proprietário da boate informou por telefone que reconhece o erro e que a casa estava alugada para terceiros quando ocorreu a fiscalização. Ele disse ainda que vai recorrer da decisão.